A matemática dos gols. Geografia para saber onde fica a sede da Copa do Mundo deste ano. Estímulo à coordenação motora com o desafio de acertar o chute no joguinho de computador. Alguém já conseguiu acertar o gol? Eu! E vocabulário do futebol para alfabetizar os pequenos. A Carol aprendeu um poema com a letra O de Olé. O outro time perde um passe, sabe lá quando é que é da alegria, um canto nasce e a torcida grita Olé. Exemplos de como o torneio de futebol mais importante do planeta pode virar aprendizado em sala de aula. Os assuntos do momento instigam mais as crianças, eles têm mais interesse em assuntos que eles vivem fora da escola também. E isso favorece a aprendizagem. Para os alunos de educação infantil e ensino fundamental desta escola, a Copa do Mundo não serve de inspiração apenas para as aulas de educação física. Essa turma está aprendendo como falar em outra língua palavras relacionadas ao futebol. Lucas, a pito em alemão, como é que é? E Manu, você já sabe como falar gol? Estou. Estamos abordando assuntos do pensamento lógico-matemático, das ciências sociais, da inteligência emocional, regras para ser um atleta, que comportamento um atleta precisa ter. Então, a questão social, a questão relacional e, claro, as pesquisas. Os 32 países da Copa estão sendo estudados pelos nossos alunos, as crianças estão pesquisando curiosidades. A gente sorteia os países e tem que desenhar as bandeiras. Mas as cores da paixão pelo time brasileiro, essas todo mundo conhece. E desde pequenos, já dão aula de como torcer. A quinta-feira vai ser de instabilidade no estado. Uma frente fria provoca aumento das nuvens e chuva pela manhã na região da fronteira. No decorrer do dia, avança pelo estado. Tempo firme com sol entre nuvens apenas na região norte. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande, mínima de 13 e máxima de 21. E em Uruguaiana, temperaturas variando dos 15 aos 22 graus.